É meu amigo, e se você ser meu amigo, eu sou a sua amiga, por causa que você é meu amigo. Ô, Vitória, minha Vitória linda, filmou já? E sua Vitória, é linda, 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 toda minha, toda minha, essa Vitória eu vou cantar todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia, 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 todo dia. Filmou? Filmou? Deixa eu ver. Tá filmando Todo dia Todo dia Dia, 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 dia Ficou? Tá filmando Deixa eu ver Tá filmando